Pessoal, a notícia do momento aqui, e aí a gente consegue ver a diferença entre Israel e esse grupo ali no Líbano, a notícia do momento é que Israel conseguiu cortar a cabeça de uma grande serpente. Você viu que na capa do vídeo aí tem uma... Você tá vendo que eu tô investindo aqui em capas, em edição, então eu peço aí o seu... Isso tudo é graças a vocês, tá? Tô colocando edição aqui, você viu que... Preste atenção nas capas, a minha dica é preste atenção nas capas a partir de agora, porque tô elaborando cada vez mais, tá? O que eu quero dizer com a cabeça da serpente? Essa é uma expressão até bíblica, né? Vamos assim dizer, é porque Israel está mirando ali nos comandantes, Israel está mirando ali nos chefes, nos cabeças dessa organização T, né? Que começa com res e termina com bolá. Vamos ver isso, fica comigo até o final. São oito minutinhos aqui de muita informação, tá bom? Deixa aí o seu Ahavte e comente se você tá gostando das capas e das edições aqui, tá? Deixa o seu Ahavte, deixa o seu gostei. Ahavte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda de graça, não dói. É meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade dando esse mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo. Agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito no canal. Você me ajuda, recebe as notificações e fica sabendo assim que eu posto os vídeos aqui, tá? Três e-books gratuitos de hebraico nesse site aqui, ó. E nesse site também você pode ver no primeiro link o depoimento do meu amigo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo, teólogo, pastor, fez um vídeo muito bacana acerca das aulas de hebraico. Pessoal, é isso mesmo. O exército de Israel informa que conseguiu cortar a cabeça de uma, né? Porque existem várias serpentes, vários... Permita-me usar uma linguagem aqui metafórica, tá? Existem várias serpentes, né? Vários alvos grandes de Israel. E esse foi um que foi, que encontrou aquele presentinho de Israel. Ele era o chefe da divisão de foguetes e mísseis deste grupo, tá? De nome, eu vou falar apenas... Vou nem falar o nome desse cidadão, que nem vale a pena. Ele foi dessa para pior, né? Geralmente a gente fala, ah, passou dessa para melhor. Não. Esse cidadão aí, um alvo legítimo de Israel, um verdadeiro T, E por T, você entende muito bem, você que já me acompanha aqui, Um alvo legítimo de Israel encontrou a sua sorte no dia de hoje, tá certo? As próprias forças de defesa de Israel disseram que, juntamente com ele, Pelo menos outros dois comandantes desse grupo acabaram indo dessa para pior. Ou seja, três, tá? Mas esse cidadão aí, ele era o mais cabeça aí da questão, tá? E aí, pessoal, enquanto isso, né? A gente vê aquela reunião ali da ONU, os países criticando Israel. Então, eu até vou pegar aqui, ó, outras notícias. Eu vi que um manifestante ali da Colômbia... Manifestante, é, um manifestante não, desculpa. Um representante da Colômbia, olha o que ele chegou a dizer Acerca do primeiro-ministro de Israel, do Netanyahu. Deixa eu ver se eu pego aqui. É tanta notícia. Agora sim, pessoal. O presidente da Colômbia chamou o primeiro-ministro de Israel de crime... Tracinho, tracinho, nozo. Na Assembleia Geral da ONU. Então, assim, os países, né? O presidente do Brasil falou lá que a ONU não tem coragem de criar um Estado palestino. Aquela coisa toda. De novo, né? Essa história. Pessoal, é assim. E aí, Israel continua a se defender. Israel continua a cortar cabeças de serpentes, certo? Continua a fazer ali o seu trabalho pra justamente proteger os cidadãos do Norte. Se você não sabe, mais uma vez eu vou repetir aqui. Existe mais de 50 mil, 50 mil residentes do Norte que estão evacuados das suas casas. Quanto? 50 mil residentes. Que a promessa, justamente, do primeiro-ministro Netanyahu é fazê-los voltar em segurança de volta às suas casas. Isso aí ninguém fala, né? Ah, quem que é, Renato? É o Líbano? Não. Israel não está em confronto com o Líbano. Israel está em confronto com um grupo que está atuando dentro do território libanês. E aí, os países pedem pra Israel parar, né? É o que eu sempre falo aqui e é incrível um negócio desse. Mas a boa notícia aqui, né? É que esse cidadão aí, esse comandante, esse chefe aí desse grupo acabou indo dessa para pior, certo? Isso aconteceu em Beirute, capital do Líbano, mais precisamente ali num bairro, numa região chamada da Rie, certo? Essa região é o reduto dessa organização T em Beirute, no Líbano, pessoal, na capital. Então vocês, não é por acaso, atenção, olha só o modus operandi desses grupos, não é só esse grupo, não. O modus operandi é, vamos estabelecer, a pensamento deles, vamos estabelecer em áreas civis, porque aí os civis se tornam literalmente o quê? Um escudo, né? Por isso que tem tanta gente que perdeu a sua vida que justamente tem civil. Sim, Israel acaba atingindo civis, porque não tem como, pessoal, não tem como. Não, na Ucrânia aconteceu isso, na Rússia aconteceu isso, mas é muito diferente do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente, Rússia e Ucrânia são dois países legítimos, claro, que a Rússia invade o território ucraniano, mas Israel e esse grupo é completamente diferente, até tem que fazer essa menção aqui, tá? Então, pessoal, infelizmente o povão, né, que não tem nada a ver com isso, acaba sofrendo dos dois lados, civis israelenses e civis ali no Líbano. Então é isso que acabou acontecendo, perfeito? Uma boa notícia, uma bela notícia, né, cortar aí as cabeças dessas serpentes de uma vez por todas, tá? Não dá pra ficar tacando livro, não dá pra ficar tacando flor. Israel precisa fazer desaparecer realmente. Bom, deixe aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá certo? E vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, fique na paz, veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante, são sempre três vídeos por dia com muito conteúdo, tá certo? Fique na paz, shalom, shalom, mulehi traot, que significa paz e até breve. Tchau, tchau.